Olá a você do grupo Tundra Motos importadas que o pessoal tem comprado muito e também tem necessitado de peças Esse tanque de combustível é para a moto Tundra Ninja 200 Também tem ela de versão 150 cilindradas Tanque usado em boas condições de uso Por apenas R$ 300,00 a vista Pagamento com cartão de crédito considerar R$ 330,00 pelo site Mercado Livre Então como podem ver aí Um tanque usado em boas condições de uso Um tanque que foi pintado, revisado há pouco tempo Pode se ver pela pintura nova que ele tem É um tanque que compensa adquirir Então você que tem aí uma Tundra Ninja Não perca tempo O tanque está perfeito Pode se ver por dentro do tanque lá O reflexo Então não perca tempo Por apenas R$ 300,00 você adquire o tanque de combustível original Para sua moto Tundra Ninja Contactar via WhatsApp Prefixo 31 Fone 9 8648 5098